Que safadeza hein meus amigos, que safadeza Mano, a DK decidiu falar sobre o beijo que rolou dela com o Luan Santana durante o clipe ali em que o Luan Santana elogia a Morena e tudo mais né E foi um beijaço pessoal, foi um beijaço, vocês estão vendo aí agora, tô rodando aí pra vocês né Foi um beijo assim de cinema Mas tem muitas pessoas que desconfiam que esse beijo não foi de cinema coisa nenhuma Porque acham que esse beijo não foi técnico Até dá pra ver uma linguinha ali né Enfim, vamos ver a resposta da DK então quanto a isso Mas antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal Toque no sininho das notificações e ative todas as notificações Pra ficar por dentro de todas as tretas barra notícias barra fofocas aqui no canal Roda aí então a resposta da DK sobre o beijo ter sido ou não técnico Aquele beijo com o Luan, foi só técnico mesmo? Meu povo, olha pra cara da DK, ela tem cara de quem beija alguém técnico Ela beija alguém... Eita pessoal, vocês viram aí né o que a DK falou É, eu acho que não foi técnico coisa nenhuma Mas comentem aí suas opiniões Não se esqueçam de me seguir no Instagram Arroba Marqueado Oficial Por lá é notícia em tempo real pra vocês E aqui no canal sempre o vídeo completo Com todos os resumos, todas as tretas Então clica no gostei, se inscreve, toque na sineta Até a próxima meus amigos e tchau!